Pelo quinto ano consecutivo, realizou-se a Feira das Colheitas, uma festa tradicional onde se promove a agricultura, o artesanato e a gastronomia. Surgiu de uma ideia de um grupo de pessoas que se juntou em 2007, na intenção de dinamizar mais a freguesia e de valorizar a tradição da freguesia, que estava um bocadinho perdida. E daí surgiu a primeira festa, logo nesse ano, uma festa experiência e que correu bastante bem. E desde aí tem vindo a aumentar e aumentou para dois dias e mesmo o programa da festa tem vindo todos os anos a aumentar. Para quem participa, estas feiras servem para demonstrar o que de melhor se faz no Minho. Por um lado para promover os produtos, por outro para divulgação da própria região, daquilo que há para oferecer, da cultura, da terra e do que as pessoas fazem. Do seu dia-a-dia em casa, das artes manuais e também um bocadinho da gastronomia. Também se pode encontrar aqui um bocadinho daquilo que o Norte pode oferecer. E pronto. E neste caso trouxe licores. Sim, licores, doces, umas bolechinhas caseiras e depois uns bordados, umas pinturas nossas e bolsas feitas à mão. Nós somos uma família que, quando pode, se dedica ao artesanato. Então temos os bonecos feitos pela minha mãe, com tecido, em papel também. E temos as cabaças e as rolhas pintadas por mim. E também temos as concertinas, que são feitas pelo meu pai, que é carpinteiro. Por isso temos várias coisas. Já tivemos outras coisas também, mas com o tempo vamos aperfeiçoando umas, eliminando outras. É isso. São produtos muito procurados. As pessoas, quando veem, ficam com alguma curiosidade em saber como é que são feitas? É sim, ficam com muita curiosidade e até nos pedem para aprender a fazer, só que nós não... É sempre segredo. Não, não, é sempre segredo e tentámos sempre mantê-lo. Principalmente em Viana, em Viana, quando fazemos as festas, procuram-nos muito. É o alho, as espigas, aquele bocadinho de espigas para fazer arranjos, um bocadinho de cebola, é só. Produtos que colhe em casa. Exatamente, exatamente. E aproveita esta feira para vendê-los, não é? Exatamente. E corre bem, normalmente? Sim, costuma correr bem e este ano ainda melhor, tanto aqui como noutros lados, que eu faço outras feiras noutros lados, corre bem. Estou de idade dos 14 anos, 14 anos. É este tipo de artesanato, é muito difícil? É, há trabalhos mais difíceis, outros mais fáceis, não é? Todos os trabalhos são fáceis quando uma pessoa tem vontade de isso fazer. E tendo vontade e paixão, qualquer um deles é fácil. E neste caso, que tipo de trabalhos é que você faz? Está aí a montar? Estou a empalhar um garrafão centenário, que este garrafão já tem centenas de anos. E como está, isto está em vez de extensão de se conseguir arranjar garrafões, é preciso, sempre que eles aparecem, preservá-los, porque desconfio que daqui por 20 ou 30 anos isto é uma peça, talvez tão rara, como está a ser o dinheiro hoje. Estou a fazer uma toalhinha de lavatório. E ainda são produtos muito procurados ou nem por isso? Sim, são. Isto é trabalho todos em linho. Há pessoas que gostam, que ainda dão valor ao linho, não é? E estas feiras é importante também para promover estes produtos? Ah, pois é. Pois é, estas feiras é. Porque senão, se a gente se mete em casa, ninguém nos conhece, não é? A gente tem que vir para dar a mostrar o que nós fazemos. A Feira das Colheitas é a forma que a organização encontrou de manter vivas algumas tradições e de mostrá-las a quem visita Esmeira em Ponte de Lima.